Boa noite a todos. Com muita satisfação, nesta noite, estamos realizando, iniciando o curso de Direito Constitucional na Câmara de Bragança Paulista, através da Escola do Parlamento, com a parceria do nosso servidor, o doutor Romeu Pinori Tafuri Jr., que é o nosso diretor do Departamento Jurídico da Casa, a quem nós passaremos a palavra logo em seguida. Eu só vou dar uns avisos de que nós teremos no primeiro momento o curso, depois um intervalo, e depois do intervalo serão abertos os questionamentos e dúvidas que todos tiverem. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Antes de dar continuidade aqui, nós gostaríamos de agradecer a presença do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que está aqui prestigiando, primeiro secretário da mesa diretora, e também gostaríamos de agradecer a presença da excelentíssima presidente da Câmara de Atibaia, a senhora Roberta Barsotti. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, conforme a Érica apresentou... Então, eu ocupo aqui a diretoria jurídica da Câmara Municipal, sou funcionário de carreira, e hoje a Escola do Parlamento promoveu esse evento, e eu fui agraciado pelo convite de poder participar, e tenho o privilégio de tentar ministrar uma palestra para vocês a respeito da Constituição, ou seja, direito constitucional. É evidente que o grau de complexidade do direito constitucional é muito extenso, e, evidentemente, não vamos conseguir esgotar essa matéria em quatro palestras. E tal sorte que eu vou tentar fazer de uma forma sucinta os principais tópicos que norteiam a nossa Constituição. Muito bem. Ah, muito obrigado também pela presença de todos. Sejam bem-vindos. E vamos lá. Bom, eu acredito que muitos aqui tenham um certo conhecimento do direito constitucional, e aqueles que não têm, eu vou tentar ser o mais didático possível. A nossa Constituição Federal, que foi promulgada em outubro de 1988, e que esse ano vai fazer 30 anos, essa Constituição, ela é a sétima Constituição do nosso Brasil. Então, só para efeito de conhecimento científico e histórico, a primeira Constituição do Brasil foi a de 1824. Constituição essa do Império, ainda quando o Brasil ele tinha a forma de governo monárquico. E essa Constituição de 1824 ela tinha quatro poderes. O poder legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador é aquele que conferia ao imperador, ao monarca, a última palavra. depois, em 1891, em 1889, houve a proclamação da República, o Brasil tornou-se, então, uma República, e houve a primeira Constituição republicana, de 1891, que é a segunda na cronologia. Depois, em 1934, houve uma outra Constituição, também republicana, que foi promulgada. Mas, passado, três anos após a promulgação da Constituição de 1934, houve o que nós chamamos de uma ditadura branca que se estarou no país. Só um minutinho, por favor. O que nós chamamos da ditadura branca, porque não foi uma ditadura imposta pela força militar e nem por meio de uma revolução. Foi uma estratégia política na qual o Getúlio Vargas se instaurou o Estado Novo e que perdurou até 1945. A Constituição de 1937 é conhecida como a Constituição Polaca. E por que Constituição Polaca? Por que o Getúlio Vargas era simpatizante do regime fascista e nazista. E, nessas relações internacionais que ele manteve, inclusive entregando, capturando os eventuais comunistas que haviam no país e, mediante acordo, ele extraditava tanto para o Terceiro Reich, que era do comando nazista, ou mesmo para o Benito Mussolini, que era o ditador fascista. E isso perdurou até 1945. Quando houve a queda do Estado Novo, instaurou-se novamente no Brasil uma Assembleia Nacional Constituinte e, em 1946, promulgou-se uma nova Constituição. Promulgou. Lembre-se que a de 1937 foi outorgada, porque não foi feita mediante a votação dos deputados constituintes, não foi feita mediante a representatividade popular. Ela foi outorgada e, depois, a de 1946, restabelecendo o Estado Democrático de Direito, houve a promulgação da de 1946. No entanto, nesse lapso, eu gostaria de frisar para os senhores que, de 1945 a 1946, houve esse lapso de tempo que necessitou de um prazo para poder novamente se instaurar as eleições, poder compor os deputados constituintes e, aí, o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele, foi a primeira notícia no Brasil da autocracia. A autocracia, ela só pode, a autocracia é um regime no qual o presidente, ele está acima da lei, mas ele só assume essa condição mediante um consenso popular. popular. Outro exemplo, tal qual ocorreu com Eurico Gaspar Dutra, até a publicação da Constituição de 1946 e as eleições, ele, houve um exemplo que foi na França com o general Charles de Gaulle em 1958, que, através de um consenso popular na França, ele, a população o escolheu para, assim, ser o presidente no regime autocrático, até que se instaurasse também uma Assembleia Nacional Constituinte. E, depois disso, quando foi em 1964, nós tivemos o que nós chamamos de o golpe militar e foi deposto o governo do Jango, João Goulart, apelido de Jango, e instaurou-se, então, a ditadura militar sob o comando do presidente aliás, do presidente que era Marechal, Marechal Arthur Costa e Silva, desculpa, Humberto de Alencar Castelo Branco, posteriormente Costa e Silva, depois Emílio Garraça Azul Médici, depois Ernesto Gásio, por fim, João Batista Figueiredo, que perdurou até 1985, quando houve eleições indiretas, eleições dentro da Câmara dos Deputados, e essa eleição escolheu Tancredo Neves como presidente, mas que não assumiu por razões que muitos aqui devem saber, ele faleceu e o seu vice, que era o José Sarney, assumiu a presidência. É bom sempre frisar que, sob a ótica do ordenamento jurídico eleitoral atual, jamais o Sarney poderia ter assumido, mas a legislação da época assim permitia. E com isso, instaurou-se logo em meados de 86 para 87 a nossa Assembleia Nacional Constituinte, capitaneada pelo deputado Ulisses Guimarães, e que foi promulgada em 5 de outubro de 1988 a Constituição Federal vigente. Muito bem, então nós tivemos, há quem diga que foram oito, é, ó, 24, 91, 34, 37, 46, 67 e 88. A Constituição de 67 que eu pulei, ela foi outorgada pela ditadura militar, sobre a batuta do então presidente Marechal Arthur Costa e Silva. E logo em seguida, dois anos depois, houve o AI-5, que é um ato institucional número 5, que disfarçado como, a doutrina diz que era disfarçado como uma emenda constitucional, mas que na verdade substituiu totalmente a Constituição de 67. E por quê? Que boa parte da doutrina, inclusive a doutrina exposada pelos advogados, defendia que isso era uma nova Constituição, e aí então seria oito. Porque ali, o AI-5, simplesmente suspendeu todos os direitos e garantias constitucionais. constitucionais. Então, quando você está de... Como é que nós diferenciamos uma autocracia de uma ditadura? Em regra, a ditadura suspende todos os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos. Numa ditadura, o cidadão não pode opor absolutamente nada contra o Estado. Não há direito do cidadão oponível contra o Estado. Na autocracia, não. A autocracia, como vocês bem se lembram que eu falei, ela é decidida por meio de uma convenção, em regra, se faz por meio de plebiscito. E aí se escolhe determinado candidato, e sempre se dimensiona isso, mensurando a sua retidão de caráter, e o escolhe por um período temporário até que se consiga compor, escolher as autoridades ou as pessoas competentes para poder inaugurar os debates da Assembleia Nacional Constituinte. Lembrando que o poder constituinte originário, o poder constituinte originário, ele é um poder ilimitado. O poder constituinte originário, no meio acadêmico, há quem diga que é um poder jurídico, mas, cientificamente, eu opto sempre porque, na minha opinião, ele é um poder meta-jurídico. Por quê? Porque o poder original constituinte, ele está antes do direito. Ele vai compor todo o regramento jurídico de uma determinada sociedade. Diferente do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, que são os poderes reformatórios da Constituição, que são os poderes que os parlamentares hoje detêm a pretexto de apresentar as emendas constitucionais, este, sim, é limitado aos princípios ou às balizas estabelecidas pelo legislador constituinte originário. Pois bem, após essa rápida explanação a respeito das constituições do nosso país, Brasil, vocês vão encontrar na doutrina para aqueles que fazem direito, inúmeros conceitos e definições de Constituição. Eu, particularmente, construí um conceito que é muito singelo, simples e fácil de se gravar. A Constituição, na verdade, é a norma jurídica fundamental de determinada sociedade que estabelece os direitos e garantias dos seus cidadãos, distribui as funções estatais, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, e limita o exercício do poder. Então, vejam, senhores, numa frase curta, eu defini os princípios norteadores da Constituição. E por que que se usa a terminologia Estado Democrático de Direito? Por quê? A democracia é o meio, é o veículo para se instituir o Estado de Direito. E por quê? Democracia. o que que é a democracia? Democracia do grego, demo, demo é o povo, krácia é poder, poder do povo. Então, quando nós observamos o artigo primeiro da Constituição, o Kleber, vou pedir para colocar o artigo primeiro e o segundo da Constituição para os senhores aqui. Artigo primeiro da Constituição. O capítulo que ele já fala, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse artigo é o núcleo central da Constituição, é a norma nuclear em torno do qual todos os demais comandos e princípios da Constituição giram em torno e qualquer interpretação tem que sempre partir e encerrar nesses princípios. não se pode interpretar qualquer dispositivo da Constituição divorciado ou não se pode chegar a uma conclusão hermenêutica ou interpretativa que venha a agredir qualquer um desses princípios sob pena de se incorrer numa inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade é material. Pois bem, quando os senhores veem que o fundamento da República é a soberania e a cidadania, a soberania e a cidadania, a cidadania, melhor dizendo, é substrato da soberania. E por qual razão? Qual é o primeiro exercício de cidadania? Votar e ser votado. Então, para que se exerça a soberania, essencial o exercício da cidadania. e por que que todo poder emana do povo? Porque é próprio da democracia. Etimologicamente falando, a democracia é um poder do povo. Então, essa soberania se expressa diretamente através da eleição. Quando ele fala todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, diretamente, é por meio do voto, da eleição, por meio do plebiscito, do referendo, por meio dos projetos de iniciativa popular, isso é uma forma de se exercer diretamente essa soberania popular. Indiretamente, a Assembleia Nacional Constituição é um exemplo, porque nós elegemos os nossos deputados e eles que vão nos representar no momento em se escrever uma norma, no momento em se estabelecer qualquer tipo de comando normativo, seja ele constitucional, seja ele lei complementar ordinária. Portanto, senhores, essa é a regra nuclear da Constituição, da qual todos nós não podemos, em hipótese alguma, divorciar. Pois bem, nessa linha, é importante também lembrá-los que o Estado de Direito é o resultado da superação do Estado absoluto, ou Estado absolutista, em que prevalecia a vontade pessoal dos governantes. E sim, houve um tempo em que a última, a primeira e a única palavra sempre era do governante. Isso é decorrente do Estado absoluto. E o Estado absoluto, ele foi seguido do Estado liberal. o Estado liberal, por sua vez, fundado na doutrina do Visconde de Montesquieu, a par da doutrina econômica de Adam Smith, e seguido dos ideais políticos, de políticos do século XVIII, que defendiam a ideia de se afastar dos dogmas religiosos que nortearam toda Idade Média até o início da Idade Moderna, pautando-se pela razão. Estamos diante do iluminismo que iniciou-se no século XVIII e que essas teorias, que é a teoria do Visconde de Montesquieu, ele defendia que o poder legislativo, executivo e judiciário tinha que ser exercido por pessoas distintas, exatamente para que pudesse garantir a imparcialidade sobre todos os aspectos. E foi isso que fundou, inclusive, a Revolução Francesa de 1789. E, a partir daí, o Estado Liberal. E do Estado Liberal, chegou-se no Estado Democrático de Direito. E por que todas essas fases que eu estou falando de forma concisa, elas duraram do ano de 453 depois de Cristo com a queda do Império Romano até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos falando do lapso de um milênio. Somente após isso, conquistarmos o Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito é uma conquista histórica e essencial da civilização, porque se revelou de forma segura a legitimidade para se poder disciplinar a vida em sociedade. De tal sorte que todas essas, essa delonga, esse tempo que separou essa fase que eu passei para os senhores, do ano de 453 depois de Cristo até o presente momento, ou melhor, até o final da Primeira Grande Guerra Mundial, ela foi repleta de muitas lutas para se chegar nesse estágio. Mas essas lutas representou avanços, mas, sobretudo, retrocessos. Sim, retrocessos. É incrível. Mas a nossa civilização, do ano de 453 até o final do Estado Liberal, retrocedeu. Houve um retrocesso sobremaneira. E por qual razão? Todo mundo sabe, nos tempos de escola, né, da história, que o Império Romano foi um império de mil anos, mas sempre foi um império? É um império? É república? Monarquia? Pois bem, vamos voltar 700 anos antes de Cristo, sete séculos antes de Cristo. O que se consegue, o que se conseguiu, melhor dizendo, constatar através da história é que do ano de 750 antes de Cristo até o ano 509 antes de Cristo, Roma foi uma monarquia. E a notícia que se tem é que o último rei de Roma chamava-se Tarquínio o Soberbo. Olha o nome, Tarquínio o Soberbo, e que foi deposto exatamente em virtude do despotismo que norteava o seu reinado. O povo de Roma se levantou, derrubou Tarquínio no ano de 509 antes de Cristo e a partir dali inaugurou-se a República de Roma. E saibam, senhores, que mesmo depois quando tornou-se Império, a instituição mais respeitada de toda a história, contando do ano de 509 antes de Cristo até a queda no ano de 472 com a invasão dos Vizigodos, a instituição mais respeitada é o Senado do Povo de Roma. O Senado do Povo de Roma, mesmo no ano de 25, quando, do ano de 509 antes de Cristo até 25 antes de Cristo, imperou a República de Roma. Só que o Imperador Júlio César, que era um grande pretoriano, um excelente estrategista militar e através das suas conquistas ele foi aclamado para se tornar o Imperador e ele forçou o Senado a tornar o César, que depois dele todos eram Césares, o César, os ditadores eternos de Roma. Mas, mesmo assim, aí que vem o que é sui generis, o Senado não se dissolveu. O Senado Romano continuou que cada Imperador tinha que ser apoiado, tinha que ser aprovado pelo Senado Romano. Então, o Senado de Roma demonstrou ao longo do ano de 500 até a sua queda uma força extrema, porque representava o povo de Roma. o Império Romano se sustentou por todo esse tempo graças à legislação, à forte legislação. O Império Romano, nós estamos falando de mais de dois mil anos atrás, existia os aquedutos que conduzia água encanada a todo romano, existia as termas que eram os banhos públicos, todos aquecidos, existia serviço de saneamento básico. Acreditem, saneamento básico. Então, quando vocês estudam e tomam conhecimento de toda essa evolução da civilização no Império Romano, e vocês percebem que com a queda do Império Romano, a data da queda do Império Romano inaugura o início da Idade Média, houve um retrocesso a civilização retrocedeu sobremaneira, porque tudo que se conhecia em termos de legislação, em termos de saneamento básico, em termos de segurança, de estradas, os romanos foram os que mais estradas fizeram, os romanos tinham uma preocupação com a segurança e com a questão da saúde pública, porque tratando do saneamento, eles sabiam que eles conseguiam assegurar a saúde de toda a população. e assim foi, de tal sorte que, quando houve a queda do Império Romano, ah, o detalhe, por que que o nome nós conhecemos sempre como Império Romano, independente de república, independente de monarquia? Porque o exército romano sempre foi muito poderoso, os generais romanos sempre foram grandes estrategistas, enfim, todo esse respeito e essas conquistas que o Império Romano, como vocês devem saber, ele se estendeu por toda a Europa, para o norte da África, para a Bretanha, para a Áustria, ele dominou a Europa toda, Roma era o centro do mundo, até porque o continente americano, como todos sabem, foi descoberto no ano de 1492, a América em 1500 o Brasil, então a Europa toda curvava-se ao domínio romano, e essa expansão de Roma se deu evidentemente às conquistas militares, às expansões, mas, voltando à transformação da República no ano de 25 antes de Cristo para Império, sucederam outros imperadores, mas que também crises vieram, por exemplo, no ano de 60 depois de Cristo, o Imperador Nero havia acabado de suicidar, só que antes de Nero era Calígula, Calígula e Nero foram os dois últimos imperadores que levaram Roma a um caos total, a uma desorganização, a um descontrole social, o Calígula e o Nero. Os dois, eles não tinham uma linha de conduta mediana satisfatória às necessidades do povo de Roma. E começou-se movimentar rebeliões contra o Império, rebeliões da própria população. O Senado, atento a toda aquela situação, pensou o seguinte, Roma sempre foi respeitada pelo seu poderio militar. Roma sempre teve generais, estrategistas, vencedores. Escolheu quem? Tito Flávio Vespasiano. Tito Flávio Vespasiano, que era um pretoriano que estava na época numa luta aos ao redor de Jerusalém, foi chamado pelo Senado e recebeu a proposta de assumir o Império e tornou-se imperador. Mas ele tinha que resgatar a credibilidade do povo romano. O que ele fez? Isso que eu estou contando para os senhores é um golpe. Na época, um golpe militar. Por quê? Vespasiano era apoiado pelo Exército e o Senado não podia ter o Exército contra eles. E o nome do Vespasiano fechava de uma forma tal que, com a assunção dele ao Império, ele simplesmente desapropriou toda aquela área onde hoje é o Coliseu, que, na verdade, é o Teatro Flávio Vespasiano, Flávio Tito Vespasiano, e construiu num prazo assim rapidíssimo, em 11 anos, o Coliseu a pretexto exatamente de entreter toda aquela população. Daí que vem a frase de pão e circo e começou a promover eventos, aquelas lutas de gladiadores, lutas com animais, execuções. As execuções eram feitas e todo o povo romano tinha aquilo como se fosse hoje um jogo de futebol, um entretenimento e não se cobrava absolutamente nada. Com isso, restabeleceu a credibilidade do povo. Ah, detalhe, segundo consta, mais de 5 mil espécies de animais foram mortos nessa arena do Coliseu. Há quem diga, principalmente os da área ambiental, que houve até extinções de espécies, já naquela época, exatamente para se promover esse entretenimento. Bom, isso é um exemplo de que houve essa manobra política para poder se restabelecer. e até que o último imperador bem-sucedido foi o imperador Marco Aurélio, que é do ano de 160 depois de Cristo até 180 e que foi sucedido pelo seu filho Cômodos. Mas é importante que o senhor tenha em mente é que Roma, se não tivesse caído, por certo, hoje, nós seríamos uma civilização muito mais avançada. porque com a Idade Média e a queda do Império Romano, a própria Itália se dissolveu, ela foi invadida pelos bárbaros, depois pelos franceses, depois pelos espanhóis, virou um palco de guerra e disputa de reinos, formou-se o Reino da Sicília, o Reino de Nápoles, a República de Veneza, República de Veneza, o nome República de Veneza era comandada pelo DOD. Esse DOD, em latim, significa chefe, o chefe da República. E assim, partilhou-se, de forma tal, em reinos que instaurou-se, em cada um desses reinos, o Estado absoluto. Sendo que, a vontade que prevalecia era ou do DOD ou do rei, a vontade, então, do governante. Existia a Constituição nessa época? Existia. Era a lei do reino. Existia a lei do rei. Quem que fazia a lei do reino? Os nobres, que eram os conselheiros do próprio rei. Alguns denominavam como os patrícios, mas eram nobres, barões, duques, esses que compunham, que eram todas pessoas dotadas de riquezas, e que, a bem da verdade, em troca de favores com o rei, faziam as leis que também retratavam a vontade do próprio rei. Mas, de tal sorte que, alguns, alguns reis, algumas repúblicas, mantinham algum direito, mas eram ínfimos. E, é claro, que esses direitos não podiam ser oponíveis contra o governante. E, assim foi até a Revolução Francesa ou o Estado Liberal. Então, nós estamos falando de 453 até o início do século XVIII, que é em 1700. Então, nós temos aí algo em torno de 1300 anos. A idade moderna, ela inicia-se no ano de 1450. Mas, de moderno, na bem da verdade, não tinha nada, porque os resquícios da Idade Média ou a Idade das Trevas ainda vinham. Vejam, senhores, antes de eu prosseguir com a Idade Média e todos os horrores que foram promovidos nessa época, eu vou pedir para o Kleber passar um pedacinho de um filme de três minutos. e todos os horrores Vamos lá, Kleber. Vamos lá. Vamos lá. Pôde ser nomeado imperador. Ele chega a Roma como um herói de conquistas. Mas o que conquistou? Dê tempo a ele, Grávio. Ele é jovem. Eu acho que pode se sair muito bem. Para Roma ou para você? Vá com sua mãe, Lúcius. Deve ser o desejo dela. Lúcius. Mãe! Senadores. Roma cumprimenta seu novo imperador. Seus leais súditos o saúdam, Alteza. Obrigado, Falco. Quanto aos leais súditos, espero não terem sido muito caros. César? Cracos. Toda Roma comemora seu retorno, César. Há muitos assuntos que requerem sua atenção. Saiu o Senado. Para sua informação, César, o Senado preparou uma série de protocolos para que se inicie a resolução dos muitos problemas da cidade. Começando com o saneamento básico da área grega. Para combater a praga que está se espalhando por lá. Então, se César... Não está vendo, Grávio. O problema é esse. Meu pai perdeu todo o tempo dele com os estudos. Com livros. Aprendizado, filosofia. Passou suas melhores horas lendo os pergaminhos do Senado. Enquanto isso, o povo foi esquecido. Mas o Senado é o povo, Alteza. Os escolhidos do povo para... falar em nome do povo. Duvido que haja muitos que comam bem como você, Cracos. Ou que tenham amantes tão esplêndidas, Caios. Acho que eu entendo, meu povo. Então, talvez o César tenha a bondade de nos explicar... conforme sua vasta experiência. Eu chamo de amor. Eu sou o pai deles. Eles são meus filhos. E devo apertá-los contra o peito e abraçá-los. Abraçou alguma vítima da praga, Alteza? Não. Mas se me interromper de novo... vou cuidar para que abrace. Senador, meu irmão está muito cansado. Deixe sua lista comigo. César fará tudo o que Roma necessita. Milady. Como sempre, seu toque sutil leva à obediência. Curta, vejam vocês. Esse curto diálogo, já deu para vocês perceberem? A preocupação do Senado Romano com a questão do saneamento básico. A preocupação do Senado, quando diz que... Mas o Senado é o povo de Roma. É claro que isso é um filme do Ridley Scott, uma bela obra que é do Gladiador. E que... Embora o personagem do Gladiador, do Rússio Gros, é ficção. Mas o Imperador Cômodos, o Imperador Marco Aurélio e o Senado, não. Não é ficção. É uma representação, mas não é ficção. E o Senado de Roma não era representado da forma como nós conhecemos ou como deu a entender. Na verdade, o Senado Romano, ele tinha alguns representantes. Por exemplo, existia o Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe é aquele que era escolhido entre a população dos plebeus para representar os interesses perante o Senado. E esse tribuno tinha poder de veto sobre qualquer questão que afetasse ou prejudicasse o interesse da Plebe. Então, vejam, senhores, que falando de dois mil anos atrás, existiam esses recursos, esses institutos políticos que permitiam uma segurança para a população, que permitiam ao cidadão romano daquela época leis e formas de aplicação delas para se insurgir contra os interesses. Vocês perceberam ali que o Senador estava pleiteando melhorias perante o Imperador. Vocês perceberam que a administração de Roma dependia do Senado e do Imperador. Assim como hoje, o Executivo depende do Legislativo. O Executivo hoje, ele não administra, se ele não tiver, o apoio do Poder Legislativo. E o apoio não é só político, mas também jurídico. Por quê? É o Legislativo que aprova os projetos de lei que vêm do Poder Executivo. No Estado Democrático de Direito, como nós conhecemos, após toda essa evolução, com o lapso da Idade Média e do Estado absolutista com o Estado Liberal, o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. Isso é uma segurança total, porque se não tiver na lei, ele não pode fazer. Diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíba. O administrador só pode atuar de acordo com a permissão legal, com a autorização legislativa. Então, vejam, senhores, eu sustento com absoluta convicção que se o Império Romano não tivesse caído, todo esse modelo tivesse evoluído, continuado evoluindo, ao longo desses mil e tantos anos que separam a queda do Império até hoje, nós teríamos uma civilização muito, mas muito mais avançada. E por que nós atrasamos? Exatamente em virtude do Estado absoluto, que se instaurou por mais de mil anos. O Estado absoluto impediu, sobre todos os aspectos, sobretudo o social. De forma alguma se pensava no social, até que sobreveio, como eu falei no início, o Estado liberal. E por que o Estado absoluto, ele cresceu dessa forma? É interessante sempre pensar sobre isso. Roma, nessa época, ela, sobre os aspectos da religião, ela era pagã. Roma tinha inúmeros deuses. Deus da guerra, Vênus, deusa do amor, e assim sucessivamente. E o cristianismo era vedado, era perseguido. Não podia defender o cristianismo. Até que, no ano de 350 d.C., o imperador Constantino, segundo conta a história, ele teria tido uma visão, um sonho, no qual ele ia para um campo de batalha, e ele tinha tido uma visão de uma cruz, de um crucifixo. Ele associou isso ao cristianismo, e dali por diante, adotou como a religião oficial de Roma, o cristianismo. Tanto é verdade que ele instalou a sede do governo romano, do governo da igreja católica, do cristianismo, no Vaticano e Roma. E deu todas as prerrogativas que nós conhecemos até hoje. A igreja tornou-se uma instituição poderosíssima, de tal sorte que, com a queda do Império Romano, ela já tinha se sedimentado, e a quem cabia coroar os reis? Ao Papa. O Papa era o rei dos reis. O Papa coroava e descoroava. O Papa excomungava. E uma das sanções da excomunhão era, na maioria das vezes, a fogueira. Não satisfeito com isso, criou-se a instituição chamada Inquisição. E a Inquisição tomou proporções absurdas no ano de 1472, quando a rainha Isabel de Castilha, associada ao rei Fernando de Aragão, tornaram-se os reis católicos. O que é esse rei católico? Era um título que, raras vezes, se concedia, através de uma bula papal. Só que isso tinha um preço. Evidente que era produto de negociações políticas entre a igreja e os respectivos reinados. Para obter o apoio de Roma, tinha que oferecer algo em troca. E quando ela se... Por que ela se tornou a rainha Isabel e o rei Fernando, os reis católicos? Que foi uma das maiores... Na época, a Espanha tornou-se um poderil que dominou quase toda a Europa. A Espanha, nessa época, para obter essa vantagem desse título e ter todas as benesses do Papa com as mulas necessárias para apoiar a administração, teve em troca apoio para o domínio do reino de Nápoles, na Itália, da Sicília e de contrapartida. Eles enfrentavam um domínio na parte da Andaluzia, em Granada, dos mouros. Os mouros invadiram a Espanha no ano de 800 e ali permaneceram até a rainha Isabel e o Fernando de Aragão expulsá-los no ano de 1492, no mesmo ano em que a rainha Isabel subsidiou Cristóvão Colombo para poder fazer a sua aventura e descobrir a América. Mas, até então, ela tinha que ter o apoio da Igreja para poder expulsar os mouros. Os mouros, que, por sua vez, na crença muçulmana de Maomé, ela conseguiu esse apoio, mas, em troca, ela teve que instaurar a Santa Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, e que foi comandado por Dom Tomás de Torquemada, um dos piores inquisidores que a história relata, responsável pelas maiores truculências, as torturas, tudo a pretexto de se obter a rainha das provas, que era a confissão. Mas é óbvio, confessava, porque, mediante longas horas de tortura, a pessoa, para se livrar daquela dor, confessava até o que não tinha feito. E, evidentemente, que depois, para salvar a alma daquele que confessava, purificava-o na fogueira da Santa Inquisição. E assim foi, de tal sorte que isso foi provocando, através dos pensadores, dos estudiosos, uma certa revolta. E, tão logo passou o século XVI e começou, isso intensificou-se, mas começou a resistência surgir através dessas doutrinas. E, no início das doutrinas, no início do século XVIII, que propunha, baseado na teoria do Visconde de Montesquieu, que o poder absoluto que concentrava o legislativo, o executivo e o judiciário na mão de um soberano, não poderia mais subsistir. Ou seja, teria que ser exercido por pessoas distintas. E é aí que surgiu também a teoria econômica de Adam Smith, que sustentava que a fortuna de cada um tinha que ser de acordo com os seus méritos. E, consequentemente, houve a instituição do Estado Liberal logo após a Revolução Francesa. Só que o Estado Liberal, ele foi um extremo. O extremo que permitia que as pessoas contratassem, ajustassem o que bem entendessem. Não havia nenhuma limitação. Ou seja, a vontade pessoal de cada um é que imperava. Isso, no começo, foi uma maravilha, porque se liberou daquele controle absoluto dos governantes, mas percebeu-se que esse ambiente de liberdade, na sua maior grandeza, na sua maior plenitude, criou um ambiente que permitiu a exploração do mais fraco pelo mais forte. Ou seja, a pessoa que detinha um poder aquisitivo maior e que contratava qualquer pessoa para trabalhar, ela ditava as regras desse contrato. Independente de quantas horas ia trabalhar, de quanto ia ganhar, até que se percebeu que havia necessidade do Estado intervir. Essa intervenção do Estado começou a vir gradativamente, através de manifestações, de greves, de rebeliões, por conta de quê? Houve casos de crianças com 12, 13 anos que trabalhavam em minas de carvão, 12, 13 horas por dia, mas que estava regulado por um contrato. O princípio do pacto a San Cervantes, interpretado na sua máxima, no maior grau de liberdade que existia. Ou seja, você contratou, você não podia reclamar. Se você aceitou as regras do contrato, você devia a ele se submeter, sob pena de incorrer nas cláusulas penais, que são as sanções, até que se percebeu a necessidade do Estado intervir nessas relações. E essa intervenção é o que nós chamamos hoje das regras de ordem pública. As regras que o Estado intervém na relação para que se possa cumprir a função social do contrato, para que se possa respeitar as regras trabalhistas, para que se possa respeitar os direitos previdenciários, para que se possa contratar qualquer... Hoje, por exemplo, se a pessoa tem uma propriedade e não cumpre com a sua função social, se ela não planta, se ela não explora, se ela não tem uma produção agropecuária, ela perde a propriedade. Por quê? Para ser proprietário, hoje, necessita-se de cumprir com a função social da propriedade. Até mesmo no município existe a regra do IPTU progressivo, que é para aquele que só compra propriedade para fim de especulação, mas não edifica nela. Então, o prefeito, por meio de uma lei, ele pode instituir esse progressivo de modo a coibir aquele proprietário a não fazer do seu imóvel um meio especulativo, e sim, que construa. Bom, o Estado Democrático de Direito, que é o ponto culminante e que marcou o final do Estado Liberal, ele tem a data dele iniciada em 1914, foram os últimos resquícios com o final da Primeira Grande Guerra Mundial. E aí a gente volta para o Brasil. Qual é a diferença que tem entre uma ditadura, uma autocracia e uma democracia? A autocracia é que o governo está acima da lei, mas ele é escolhido através de um plebiscito ou de uma convenção popular que permite que otorga ele esse poder. A ditadura é tomada, ou seja, a ditadura branca através de uma estratégia política, ou seja, por meio da força. e qual é a peculiaridade da ditadura? Em regra, a ditadura suspende os direitos e garantias, ou em outras palavras, ela não assegura o direito de se opor contra a vontade do Estado. Mas isso é uma regra geral? Não. Eu volto à carga, eu volto à carga no Estado Novo da ditadura Vargas. A ditadura Vargas, embora sob a égide da Constituição de 1937, outorgada pelo Getúlio, ela foi muito bem redigida. e lembre os senhores que até esse momento, eu não falei para os senhores que no final da Primeira Guerra Mundial havia terminado o Estado Liberal? O que que era o Estado Liberal? A liberdade de se contratar limitada à vontade das partes. Só que a vontade das partes sempre se subordinava ou mais fraca ou mais forte. É a regra da sobrevivência. A pessoa que é mais pobre, ela tinha que arrumar um emprego e se submeter às regras impostas pela parte mais forte se ela quisesse sobreviver. Independente se é uma sobrecarga. E isso continuava no Brasil ainda na década de 30 e até o início da década de 40. Quem sabe que ano que foi editada a nossa CLT? Em 1942. Assinada pelo Getúlio Vargas e que está em vigor até o presente momento. Então, vejam, senhores, a CLT ela foi um marco histórico de uma intervenção de ordem pública nas relações pessoais por no fim de forma definitiva ao Estado Liberal que ainda perdurava no Brasil. Mas, espera aí, surgiu de uma ditadura. Não foi uma atividade legislativa, não foi uma atividade dos representantes do povo. Foi uma atividade singular. Mas que, vejam, veio a Constituição de 46, recepcionou a CLT. veio a Constituição de 1967, recepcionou a CLT. A de 69, emenda ou não, continuou a recepcionar a CLT. A Constituição vigente de 1988 também a recepcionou. E hoje ela está em vigor. Então, percebam que no direito não é uma ciência exata. Podem até amanhã ou depois te perguntar a qualquer um dos senhores que a ditadura fez mal para o Brasil, a ditadura foi isso, foi aquilo? Sim. Mas teve também esses benefícios. É evidente que eu não estou defendendo a ditadura, por favor, não é isso? Mas, naquele dado momento da história do nosso país, a ditadura vagas, ela restabeleceu o equilíbrio, ela estabeleceu questões de ordem pública que perduram até o presente momento. De tal sorte que quando nós analisamos a história sobre esse aspecto, hoje, Etúlio de Posto formou-se uma nova Assembleia Nacional Constituinte que, em 46, promulgou a Constituição Republicana e garantiu novamente as eleições diretas, o exercício da cidadania. em 1950, hoje, Etúlio se candidatou e foi reeleito. E foi reeleito com uma vitória esmagadora. Por quê? O que vocês acham? É o contentamento da população. Foi a resposta do eleitor. Independente do regime, se era democrático ou não, escolheram para ser novamente o presidente. E depois houve que ele suicidou e depois veio outras eleições, até que nós tivemos um dos presidentes mais populares que foi o Juscelino Kubitschek e, posteriormente, Jânio da Silva Quadros que ficou alguns meses e denunciou, instaurando-se uma crise política muito grave, fragilizando o Estado Democrático de Direito, de tal sorte que havia, naquela época, o auge da Guerra Fria, um repúdio em especial dos Estados Unidos com apoio a qualquer regime que fosse comunista. E o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara e Fidel Castro numa das suas viagens a Cuba e no retorno dele em não se sabe até hoje, ele próprio sempre afirmou que foram forças ocultas e essas forças ocultas nunca foram reveladas, mas ele simplesmente renunciou. Há quem diga que a renúncia dele teria sido uma estratégia porque, como ele foi, ele teve uma carreira política por demais ascendente, porque ele foi de vereador a prefeito a governador e, tão logo, presidente, ele julgava que ele fosse aclamado, que a população poderia ser sair às ruas e aclamá-lo, mas não houve nada disso. O Goulart, que era o vice, assumiu, mas, tão logo, veio o levante militar, o golpe militar, que foi deposto e exilado por João Goulart e aí veio a ditadura que nós já falamos no início e que terminou com a Constituição de 88 e a primeira eleição para presidente após essa ditadura militar que foi em 1990. que elegeu o presidente Fernando Collor de Mello e que depois um dos primeiros exercícios da soberania popular, só que de uma forma indireta, mas manifestações na rua, o impeachment de 92. E assim, após isso, todo mundo já sabe qual foi o nosso destino. Enfim, essa é mais ou menos uma síntese daquilo que eu havia introduzido. eu gostaria só de ler, eu peço licença para os senhores, que eu vou ler um trechinho de um discurso para vocês verem como essa evolução se retrata em um pequeno trecho. isso aqui foi um discurso que ele fala assim, o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir à falência, as pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Esse discurso foi feito pelo tribuno Marcos Túlio Cícero no ano de 55 antes de Cristo no Senado Romano, mas é um discurso super atual, é um discurso como se fosse propagado a todo instante no Jornal Nacional em qualquer rede. Esse discurso do Cícero foi um grande tribuno romano, foi um filósofo, foi advogado, foi dito no ano de 55 antes de Cristo. Então vejam senhores como a preocupação com a administração do governo de Roma é atual com os dias de hoje. Só que nós estamos falando, nós estamos no ano de 2018, vocês somam mais 45 anos, nós estamos falando de 2060 e quase 2070 anos atrás. Só que todo esse tipo de discussão nunca mais se ouviu falar ao longo da Idade Média, que é por isso que é conhecida como a Idade das Trevas. É daí que eu falei no início que a grande conquista do Estado Democrático de Direito, que é uma conquista histórica da nossa civilização, ela foi acompanhada de uma luta com muitos avanços, mas sobretudo retrocessos. Perfeito, minha gente? Agora eu vou dar um intervalinho para depois eu abrir para o questionamento. Ok? Tem um cafezinho para todo mundo aí? Desculpe se eu me estendi por demais. Aí no próximo bloco vai abrir só para perguntas. Ok? 15 minutinhos, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Bom, minha gente, agora é a hora das perguntas. Então, normalmente, depois da explanação, seria interessante... Ah, a Chile tem pergunta. Ah, tem. O Marco. Então, é interessante porque na pergunta até nós aprendemos, entendeu? Que aí é o debate, né? Aí que fica gostoso o negócio. Eu vou começar aqui pelo Alexandre Lopes. O Alexandre, ele pergunta qual a relação da Constituição a respeito da diminuição da máquina estatal. É isso? Bom, a diminuição da máquina estatal, na verdade, não é preconizado pela Constituição. Isso aí talvez seja um ideal político, administrativo, mas que não está previsto na Constituição. A Constituição, quando você fala em máquina estatal, você efetivamente está fazendo indiretamente uma censura com relação ao gasto. Não é isso? Gasto de recursos públicos. Ótima sua pergunta. Que hoje é exacerbado. Hoje o que se vê é que a máquina custa muito caro. Não é? Muito bem. Só que existe uma lei chamada Lei Complementar 101, que a Valquíria conhece muito bem, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ela estabelece critérios. A essência dessa lei, na verdade, é manter o equilíbrio das contas públicas. E como é que se mantém o equilíbrio das contas públicas? Respeitando os limites do orçamento. E como é que se obtém o orçamento? Através das receitas. Como é que se obtém a receita? Através dos tributos. Perfeito? Eu sempre digo que o direito tributário é irmão gêmeo, é irmão siamês do direito financeiro. Porque um não vive sem o outro. Estou certo? Não há que se falar em direito financeiro sem antes conhecer o direito tributário. E tanto é verdade que a disposição, a cronologia da disposição na Constituição Federal, coloca em primeiro o direito tributário. O artigo 145, ele tem um capítulo próprio, que inicia as possibilidades de tributação no país. dizendo a forma que tem que se tributar. As competências para se instituir o tributo do Estado, da União, dos municípios. E posteriormente, a partir do artigo 165, então primeiro você arrecada. Ele vem com as regras financeiras, como é que se gasta, como é que se executa, como é que se emprega esses recursos públicos. Você tem que ver como é que se, como é que você vai executar esses recursos públicos. Então, a Constituição, na verdade, ela preocupa-se sobremaneira com a máquina pública, com a diminuição dos gastos decorrentes da execução da máquina pública. O artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal, Valtíria me corrija se eu estiver equivocado, e que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ela já estabeleceu a necessidade de se implementar uma lei complementar para regular essa situação. E que sobreveio, no dia 5 de maio de 2000, foi promulgada a lei complementar 101 de 2000, que é conhecida como a lei da responsabilidade fiscal. Agora, você pode até ter um juízo crítico e falar assim, mas espera aí, você está explicando que tem lei, e isso é fiscalizado não só pelos tribunais de contas, como também pelo Ministério Público, que pode propor ações, e o Judiciário julgar, e ainda o administrador que empregou esses recursos em desacordo com essa lei complementar, ele vai sofrer ações, improbidade administrativa, responsabilidade. Mas você ainda pode dizer para mim, olha, eu ainda entendo que gasta-se muito. Eu concordo com você. E como é que a gente faz para reduzir isso? Aí você depende de medidas políticas. Veja bem, Alexandre, quem é que faz as nossas leis? Deputados, senadores, isso se tratando na esfera federal. Essa lei de responsabilidade fiscal foi um trabalho do nosso legislativo federal. É uma lei federal, ou melhor, é uma lei nacional. Qual a diferença de lei nacional com lei federal? A lei federal nem sempre tem eficácia em todo o território nacional. Eu vou dar um exemplo. A lei 8.112 de 1990. É a lei que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Essa lei pode aplicar nos estados e no município? Não. Porque é uma lei federal, mas que não tem eficácia em todo o território nacional. Quando você fala uma lei nacional, federal de eficácia nacional, é o caso da Lei Complementar 101, no qual todos os estados e os municípios, inclusive o Distrito Federal, devem observância, têm que respeitar. Então, para se mudar isso, se, por exemplo, houver uma convenção por meio dos parlamentares no sentido de reduzir a execução ou as despesas, vai ter que ser por meio de uma outra lei complementar. vai ter que ter uma atividade política. Você entende? E essa atividade política, ela pode ser iniciada ou inaugurada, a sua atividade, através da própria cidadania, que é um dos princípios constitucionais que nós colocamos ali, que é do artigo 1º da Constituição. Perfeito? Não sei se está satisfeito. Qualquer dúvida, por favor, você reitera. Por favor. Vamos lá. Obrigado, gente. Aê, moçada. Isso, assim. Isso, sim. Vamos lá. Daniel Azevedo. Cadê o Daniel Azevedo? Daniel, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta do Daniel Azevedo é assim. Na sua visão, a Constituição vigente e seus dispositivos ainda são eficazes? Qual é a sua opinião sobre uma nova Constituição? É isso? Você falou de uma nova. Não atual. Uma nova. Certo. Muito bem. Qual a sua visão? Na sua visão, a Constituição vigente e seus dispositivos ainda são eficazes? Muito bem. Quando você fala em eficácia da Constituição, nós temos três tipos de eficácia. Tem a eficácia plena e a eficácia limitada. Quando você está diante da Constituição, na verdade, esse tema, eu ia falar na próxima, mas eu vou adiantar porque a sua pergunta tem pertinência. Como eu não imaginava que fosse vir essa pergunta, eu não coloquei no telão. Mas se você me permitir, eu vou tomar liberdade de ler. O artigo 5º da nossa Constituição, que está no título 2 e que dispõe dos direitos e garantias constitucionais, ele diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Vou direto no inciso 13. No inciso 13, fala assim, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa norma da Constituição, ela não tem eficácia plena. A eficácia desse comando, ela é contida. O que significa eficácia contida? Olha o que ela fala. É livre o exercício de qualquer trabalho, vírgula, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, ela depende de uma lei. A eficácia dessa norma constitucional, dessa garantia constitucional, depende de uma lei. Para aqueles que são advogados, a pessoa que se forma na faculdade de direito, ele se forma bacharel em direito. Mas, para ele exercer a advocacia, ele precisa passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e receber uma carteirinha que é o habilita à militância. Isso, essa determinação, ela está prevista na lei 8.906 de 1994, que é a lei do estatuto, é a lei federal de eficácia nacional que estabeleceu o estatuto da advocacia. O médico, o camarada se forma médico, ele pode sair já clinicando? Ele depende do quê? Do CRM, que aí tem norma também, que é a Resolução Federal do Conselho Federal de Medicina, e assim sucessivamente. Então, quando você fala, na sua pergunta, quando você indaga, e seus dispositivos ainda são eficazes? Sim, são eficazes. vai depender do dispositivo que você me apontar. Por exemplo, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo, se o brasileiro ou estrangeiro residente no país, a inviolabilidade ou o direito à vida. Essa aqui é uma norma de eficácia plena. Esse é um comando normativo de eficácia plena, porque não depende de nenhuma outra norma infraconstitucional para produzir os efeitos jurídicos a que se destina. em outras palavras, a Constituição protege como o maior bem primeiro à vida. Não é isso? Minha inviolabilidade do direito à vida, vírgula, a liberdade, o segundo maior bem. Terceiro, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, esses são os maiores bens, detalhe, garantidos. todo mundo sabe a diferença entre direito e garantia? Eu estou lendo uma garantia constitucional. Não é direito, é garantia. Qual a diferença? Alguém ousaria arriscar uma definição? Olha os colegas aí, o Marcos, o Luiz. Quer arriscar, Luiz? O direito é declaratório, é uma norma que declara. A garantia constitucional independe de qualquer declaração. Perfeito? Então, quando você está diante de uma garantia constitucional, de eficácia plena, a garantia do inciso 3, do inciso 13, que é de qualquer profissão dependendo da lei, ela, a eficácia não é plena, ela é contida. Por que ela é contida? Pela própria segurança do cidadão. O cidadão que vai se submeter a um tratamento médico, ele tem que ter a certeza de que esse médico é inscrito no CRM. Tanto é verdade que se o médico anunciar a sua propaganda e não colocar o número do seu CRM, ele incorre numa falta ética. Ou mesmo com o advogado. Para que não seja submetido a charlatões. Então, é a garantia do próprio cidadão que se exige que se submeta a essa lei. Essa lei é infraconstitucional. O que é lei infraconstitucional? Abaixo da Constituição. Na hierarquia das normas, a Constituição é a lei maior. Abaixo dela vem a lei complementar e a lei ordinária. Essas leis, tanto a ordinária como as complementares, têm que observar os princípios, os limites delineados pela Constituição. se ultrapassar qualquer desses limites ou contrariá-los, a norma torna-se inconstitucional. Perfeito? Satisfeito? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta, mas não está sem o nome. A Constituição Federal de 88, a pessoa, você, como é que é seu nome? Genivaldo, muito obrigado pela pergunta, Genivaldo. O Genivaldo nos pergunta o seguinte, a Constituição Federal de 1988 não instituiu uma anarquia, apenas direitos e ausência de deveres. Ah, está aqui, Genivaldo, desculpa que você pôs em cima. Então, Genivaldo, a anarquia, por incrível que pareça, eu não citei na minha explanação, mas é um regime. A anarquia é um regime que é totalmente desregulado. O país, por exemplo, quando é que o país vive uma anarquia? Nós temos um país vizinho aqui que está à beira de uma anarquia. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Por que que está à beira de uma anarquia? Porque a credibilidade das suas instituições, dos seus poderes institucionais estão em xeque. E vou dizer mais para vocês, o nosso Brasil, infelizmente, pelo menos na minha pouca experiência, passa por uma das crises institucionais mais sérias, das mais graves vistas. Em toda a história que eu darrei para vocês da República, nós vivemos uma crise institucional. O que é crise institucional? quando você percebe que os poderes instituídos estão perdendo dia após dia a credibilidade perante a população, perante a soberania popular. Quando você vê escândalos de toda a ordem no Supremo Tribunal Federal, não é isso? Você vê no Rio de Janeiro, só a título de exemplo, os sete conselheiros, dos sete conselheiros do Tribunal de Contas, cinco foram presos. Presos, gente. O que é o conselheiro do Tribunal de Contas? Ele equipara-se ao desembargador do Tribunal de Justiça. A função do conselheiro é julgar as contas dos administradores. No caso do Estado, ele julga as contas dos municípios. Ele julga a conta do prefeito, ele julga as contas... Não, do prefeito quem julga é a Câmara, mas ele dá o parecer que vem para a Câmara e a Câmara julga do prefeito, mas as das Câmara, ele que julga. Aí você pega no universo de sete, cinco presos, presos. A pergunta que o povo carioca faria, qual que é? Porra, em quem que eu vou acreditar? Se um conselheiro está subtraindo o dinheiro nosso, o dinheiro público, com que autoridade você vai conter o crime no Rio de Janeiro? Ah, intervenção militar, intervenção militar. Meu, pois não. Não é o princípio da anarquia? Então, anarquia, eu ainda não acredito porque nós temos leis. Entende? Ainda existe um poder legiferante que, embora tumultuado, produz os efeitos. Nós temos um arcabouço, um ordenamento jurídico. Entendeu? Nós temos magistrados de carreira que ainda merecem o nosso respeito. Entendeu? Então, não se pode, eu acredito que a crise institucional é grave, sim, mas ainda para a anarquia está muito longe. Está muito longe. Porque, você veja, a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros chegou a um passo de se instaurar uma anarquia. Chegou muito próximo. Se o presidente da República não consegue contornar da forma como fez, aí sim nós estaríamos à mercê. Nós chegamos à beca. Você percebe que a pergunta que você tem que fazer ou que todos nós temos que fazer é qual é a força que o povo tem? Você viu os caminhoneiros. E por que que o caminhoneiro tem toda essa força? Sim. Sim. Mas por que que o governo se ajoelhou? Hã? Por quê? Porque a economia do Brasil, o núcleo da economia do Brasil é feita pelas rodovias, o transporte. Qualquer país com as extensões geográficas como a nossa teria inúmeras linhas férreas, trens. Eu não sei se alguém sabe, mas cada vagão de trem carrega 100 toneladas. Cada vagão de trem corresponde a três carretas a menos nas estradas. A mesma distância que se consome de diesel com uma carreta, um vagão vai gastar menos. A locomotiva que vai puxar um vagão puxa 20 vagões e com o mesmo índice de consumo que os caminhões. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os caminhões, esses caminhões que carregam até 40 toneladas, que são esses cavalos com essas carretas, o consumo de diesel deles é de 2 por 1, é 1 por 1, é muito alto. Tanto que eles comportam nos tanques de combustível algo em torno de 1.000 a 1.200 litros de diesel. Então, o núcleo da economia está na mão deles. Você viu que uma semana, vocês viram que uma semana o país entrou em colapso. Chegou um ponto crítico. Uma semaninha. E o que que eles pediram? Aí que você vai ver o grau de politização do caminhoneiro agora. Vamos entrar nesse aspecto crítico. Estamos desviando um pouquinho, mas só para ilustrar. Essa pergunta, Genival, são politizados os caminhoneiros? Eu pergunto para vocês. se fossem, iam se render por 46 centavos de redução do óleo diesel? Claro que não. Óbvio que não. Eles podiam pautar as reivindicações em gamas muito maiores, num grau de... Mas aí a gente já entraria num outro campo que eu acho que também existe uma série de interesses exclusos por trás até dos sindicatos que governam essas reivindicações. Mas pensem só o seguinte, o que eles pleiteassem eles teriam. Mas para isso eles teriam que ter um nível de cidadania muito mais elevado. Entendeu? Você nunca pode fazer uma reivindicação pautando apenas no seu único e exclusivo interesse. E até cá entre nós, você reduz 46% no diesel. Álcool e gasolina já subiu pra caramba. Ou seja, você tira do couro a correia. Dá lá mesma. Entendeu? Bom, enfim. O Genival está satisfeito? Vamos lá, então. Tenho mais uma aqui. Simone Marques. Quem diria a Simone? Olá, Simone. A Simone nos perguntou, sabendo das proximidades das eleições e de discursos que prometem a redução da idade penal, fator inconstitucional, sem dúvida, qual legalidade incluir como proposta de governo? Bom, discursos que prometem a redução da idade penal. a legalidade disso só seria por meio de uma emenda constitucional e seria através da atividade do poder do constituinte derivado e não originário. Porque a construção já está colocada. Ela realmente limita a idade em 18 anos. Se quiser alterar isso aí, vai ter que ser por meio de emenda constitucional. para se aprovar uma emenda constitucional hoje em Brasília no Congresso Nacional e eu digo o Congresso porque há necessidade de passar pelas duas casas, tanto pela Câmara como pelo Senado. Em ambas as casas é imperativo que se tenha um córeo de três quintos para se aprovar. É muito difícil. Vai depender de uma atividade política muito grande e há uma resistência de contrapartida. esses três quintos representam mais de 300 votos na Câmara dos Deputados que é composta por 513 deputados e o Senado com 81 senadores. Portanto, depende de uma atividade legislativa pautada numa PEC que nós falamos que é Projeto de Emenda à Constituição. Perfeito? Entendeu? Pois não. Não, é absolutamente ilegal. Projeto de lei está descartado. Isso não pode prosperar. Seria um atentado contra a Constituição. Oi? O quê? Não, mas ainda... Não, é que cláusula pétrea não pode. Cláusula pétrea é o artigo 60 da Constituição. É, ele veda. Na verdade, ele veda você suprimir. O quê? O artigo 60 da Constituição veda é que é você suprimir qualquer cláusula pétrea. Se você for acrescentar, você pode. O que não pode é suprimir. Alterar ou suprimir. Muito bem. Pois não. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Artigo 60, parágrafo 3º da Constituição. Vou até confirmar aqui. o Luiz Rojas é um colega advogado militante na área aí e que conhece bem também. O Luiz muito bem colocou. O artigo 60 da Constituição, no parágrafo 3º, ele traz isso aí taxativamente, viu Luiz? Você lembrou muito bem. O artigo 60 fala a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço no mínimo, a Constituição não pode... Aqui. Parágrafo 1º, Luiz. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal de Estado de defesa ou de Estado de sítio. Então, realmente, existe uma unidade da Federação, que é o Rio de Janeiro, e que está subordinada a uma intervenção federal. Evidente que, nessa, em tais circunstâncias, a própria Constituição impede qualquer deliberação nesse sentido. Muito bem, Luiz. Obrigado pela ajuda. Lembrou muito bem. Perfeito? Agora vamos para a próxima. Henrique Silveira. Ô Henrique. Doutor Henrique Silveira. Quais os motivos que levam à inaplicabilidade do inciso 52, que o quinto, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado na jurisprudência atual? Pergunta boa, Luiz. Ô Henrique, essa pergunta é para abraçar sem apertar, hein? Essa aqui eu vou falar para você. Vocês entenderam a pergunta dele? A pergunta dele, ó. Quais os motivos que levam à inaplicabilidade do inciso 52 do artigo 5 da Constituição? Ele ainda coloca, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado na jurisprudência atual? Pois bem, a inaplicabilidade desse dispositivo por força do entendimento jurisprudencial, não é isso que você está dizendo? Muito bem. Salvo engano, o artigo 232 do Código de Processo Penal, ele permite, o Código de Processo Penal é uma lei infraconstitucional, é uma lei nos moldes desse inciso, esse inciso que ele citou a cláusula pétrea, isso. Ele estabelece também, que a prisão em segunda instância é vedada, exceto nos casos das cautelares, que é a preventiva, a temporária, isso quando o acusado não tem residência fixa, não tem emprego certo, então é uma série de requisitos. A regra constitucional, realmente ninguém pode ser considerado culpado, se não após sentença penal condenatório contra o trânsito, essa é a regra. Eu como sou, me considero um constitucionalista, eu já comentei até com o Henrique aqui, que o Henrique é estagiário aqui na Câmara Municipal, eu não concordo com essa jurisprudência que vem se preconizando. Essa jurisprudência, na verdade, na minha visão, ela trata de uma política judicial odiosa. E por que uma política judicial odiosa? por que está se fazendo perseguições políticas, mas no âmbito do poder judiciário? Hoje, por exemplo, nós temos um exemplo de um ex-presidente da República que está preso. Não é isso? Ele está preso. Ele está preso, ainda pendente de recurso no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então, mas por que ele está preso? Não está violando aqui esse dispositivo? É óbvio que está. Está contrariando taxativamente dispositivo constitucional. Mas por que? O Supremo Tribunal Federal, que, aliás, está trazendo à baila novamente essa discussão, está ressuscitando essa discussão, não me pergunte por quais razões, talvez seja porque alguns apadrinhados estão sendo vítimas dessa própria decisão? É isso? Que sabe? Não é? Mas, o que que ocorre? Existe, eu não vou citar nomes também por questões éticas, mas existe um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal que preconizou, que preconizou, é precursor, melhor dizendo, precursor dessa corrente. Ele inaugurou numa determinada circunstância, isso quando estava no auge, estava inflamando a Lava Jato. Ele foi um dos precursores, exatamente defendendo a possibilidade da prisão após a decisão de segunda instância. E isso exatamente sobre o... Oi? 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 E agora esse mesmo ministro está ressuscitando a discussão para dizer que não pode. Ou seja, está querendo reformar. Então, veja vocês, é aí que eu digo da crise institucional, é aí que eu digo que se agrava sobremaneira, porque, veja, nós não podemos generalizar que corre o risco ou volta para eles próprios. Ou seja, ele está sendo vítima daquilo que ele está falando e agora ele faz discursos inflamados dizendo o quê? O país tem uma população carcerária que ultrapassa o número de 700 mil. E que imagina, ele não faz discursos pontuais, ele fala que essa população está crescendo e evidentemente que a prisão de segunda instância só vai contribuir para que isso aumente. Quer dizer, o discurso dele está cada vez se politizando mais e divorciando-se dos fundamentos jurídicos que deveria ele se restringir, que seria a Constituição. mas essa sua pergunta ela tem cabida por causa do momento truculento e ainda que enaltece a crise institucional. Nós nunca tivemos um Supremo Tribunal Federal pelo menos do tempo que eu milito que tenha causado tanta insegurança jurídica como vem se causando. Ou seja, você cai lá no Supremo Tribunal Federal é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Sabe-se Deus lá. Eles desrespeitam a própria jurisprudência deles, os precedentes deles. Entendeu? E isso, quando qualquer instituição desrespeita os próprios precedentes, isso é a demonstração cabal da crise institucional. Perfeito? Então, uma pergunta liga a outra. Oi? No caso específico? Olha, no caso que nós citamos o exemplo, me parece que estão recorrendo até para a ONU, só que não tem jurisdição, porque a soberania do Brasil não pode ser quebrada. As decisões do Supremo Tribunal Federal gozam da soberania. O que você pode tentar em órgãos internacionais, mas você não consegue a eficácia para reverter. Porque se reverter, estar-se aí a violar a nossa soberania. O Supremo Tribunal Federal é a última palavra. Isso no âmbito do território nacional. A soberania da nossa Constituição. Você lembra que nós falamos de soberania? Não. Nós não podemos. Evidente que, politicamente, você pode, no caso desse presidente que está preso, ele poderia pedir até asilo político, na minha opinião. E aí, sim, ele teria que sair do país, se ele quisesse, mas, ao que tudo indica, há interesse político para a parte dele também de se tornar um mártir, como já está se tornando. Entendeu? E olha lá, que saia ou esteja enganado, mas o homem corre o risco de ser eleito mesmo preso. Entendeu? Pois bem. Henrique Silveira. Respondi a sua pergunta, Henrique? Henrique? Nosso amigo Diego. Cadê o Diego? Ô Diego, obrigado pela sua pergunta. Escuto muito falar que a economia do país supostamente melhorou durante o regime militar. Caso seja isso verídico, como foi possível esse melhoramento? Muito bem. Durante o regime militar, Diego, o que é que você é muito novo, mas quem é contemporâneo a mim aqui vai lembrar que todos os programas que passavam na televisão, o Marquinho vai lembrar, em uma faixinha branca assim, liberado pela censura federal. Esse programa foi liberado pela censura federal. Ou seja, o regime militar, ele cerceia a transparência. nada no regime militar é transparente. A publicidade é manipulada, as informações são controladas, exatamente para poder conter o ímpeto social, exatamente para não se revelar. Hoje, por exemplo, ao contrário do que ocorria, hoje nós temos uma, aqui na Constituição, no artigo 5º da Cláusula Pétria, um determinado inciso que além da publicidade, que é obrigatório, é um requisito de validade e existência de qualquer ato administrativo da máxima publicidade, existe um inciso, um dos incisos do artigo 5º, que exige que as informações sejam prestadas no prazo de 15 dias. Esse inciso foi regulamentado recentemente, em 2011, pela lei 12.527, que é a lei que cuida da transparência. A presidente da Câmara da Tibaia deve ter ouvido falar muito dessa lei. Lei da Transparência, 12.527, o Ministério Público está na nossa bota a todo instante. Por quê? Essa lei ela estabelece que a administração pública em todas as esferas ela tem que disponibilizar informações que nós intitulamos como informações proativas. O que que são informações proativas? São informações que independente de requisição ou requerimento do cidadão tem que estar disponível no site. Por exemplo, quanto que a Câmara Municipal ou a Prefeitura ou a Câmara Municipal de Tibaia ou a Assembleia Legislativa do Estado ou o próprio Ministério Público gasta com licitações. O que que ele compra? Quanto ele paga? O exemplo máximo é que todos os nossos a nossa remuneração tem que ser publicada. Se você entrar no site da Câmara Municipal e for lá clicar na transparência no ícone da transparência você vai em remuneração você vai colocar a cargo efetivo você coloca o meu nome vai sair lá o meu salário quanto eu ganho você pega de qualquer um você pega de vereador isso é a máxima transparência. Então essas divulgações esses institutos que garantem essa publicidade esse conhecimento público não havia a censura federal. eu tenho certeza que tem mais contemporâneos a mim aqui que se lembram disso esse programa foi liberado pela censura federal beleza exato você não assistia a um programa sequer que não tivesse sido antes submetido ao crivo dessa censura federal que era um órgão do governo militar e que ele dimensionava as consequências qual o efeito que isso vai produzir perante a opinião pública ah não isso aqui não rapaz isso aqui vai não então censura só se liberava só se transmitia aquilo que era previamente autorizado então evidentemente que você manipulava o governo militar manipulava as informações divulgava-se só o que interessava evidente que eu não vou falar pra você afirmar qualquer ilicitude porque eu não conheço mas eu posso afirmar pra você com a máxima segurança que as informações não eram divulgadas na íntegra com a transparência que hoje nós fazemos e por que que nós fazemos porque a soberania popular estabeleceu por meio de lei essas obrigações pra administração pública você se lembra que eu falei na minha exposição que no estado democrático de direito o administrador só pode fazer o que a lei autoriza o administrador enquanto que você particular pode fazer tudo o que a lei não proíba se a lei não proibiu você pode fazer o que for já o administrador não se não tiver autorizado na lei não pode fazer e o que está autorizado na lei ele tem o dever de fazer essa lei 12.527 que ela entrou em vigor em maio de 2012 ela teve uma vacácio lege pra quem não sabe a vacácio lege é o prazo pra que a norma entre em vigor e produza os seus efeitos foi de um ano exatamente pra garantir a toda a administração as administrações do país na esfera federal estadual e municipal a possibilidade de implementar os mecanismos próprios a disponibilizar toda essa sorte de informações passado um ano não se conseguiu e até hoje não se conseguiu até hoje existe a fiscalização ferrenha do ministério público quando eu falei pra presidente da Câmara de Atibaia nos cobrando a todo instante semana que vem eu tenho uma reunião com o ministério público daqui porque o nosso site tem todas as informações mas ele achou que uma informação não está satisfatória eu vou até contar pra vocês o que que foi nós colocamos uma licitação ele falou não mas doutor eu quero que a licitação tenha andamento por que que não está a ata do julgamento da abertura do certame eu falei mas doutor a quem mais pode interessar isso se não o licitante a ata de abertura não significa que já foi consagrado algum vitorioso eu falei a quem mais pode interessar se não os licitantes que já foram intimados ah mas isso aqui é uma orientação do conselho blá 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 mas não bem a gente coloca aí eu vou voltar pra mostrar pra ele só que eu fiquei cismado porque juridicamente é insustentável essa exigência aí eu entrei no site do ministério público entrei nas licitações dele pergunta se ele faz isso não faz mas eu vou voltar nessa reunião eu vou falar pra ele pô é legal nós fizemos e agora vocês vão fazer pois é entendeu é aquele velho ditado mas enfim isso por que que eu embora não concorde eu aceitei a orientação orientei a nossa presidente nesse mesmo sentido o ditinho que também faz parte da mesa por que porque aquele velho ditado que a bunda não prejudica pode não é segredo só que eu penso o seguinte que o cidadão não vai ter interesse em saber quem foi habilitado quem não foi habilitado exceto se ele ou cidadão for um dos licitantes entendeu é mas tudo bem não é segredo mas eu acho que é desnecessário o que o cidadão tem que conhecer é quanto que fechou o contrato qual é o valor que vai ser pago até para que ele possa fazer essa sua esse seu julgamento no sentido de ver pô se está pagando caro não está porque hoje todo mundo tem noção que a internet todo mundo entende alguma coisa e se não entende pesquisa que acha não é isso nós estamos na era da comunicação eu vou parafrasear o presidente o grande presidente que nós tivemos a ordem dos advogados que é o Luiz Flávio Borges Durso que ele dizia o seguinte que o século 21 a maior revolução que está se operando no século 21 é a da informação esse século 21 começou a todo vapor com as informações por que? o camarada hoje bem sucedido a pessoa hoje bem sucedida é aquela que detém informações a autoridade das decisões de qualquer instituição está embasada no seu conhecimento e informação e conhecimento são irmãs gêmeas não é isso? como é que você pode participar de qualquer discussão que você não esteja bem informado ou que não conheça não é isso? então o nosso ex-presidente que na minha opinião foi um dos melhores presidentes que a ordem dos advogados no Brasil já teve o Luiz Flávio Borges Durso ele falava exatamente isso que a revolução a maior revolução que vem se operando no século XXI é a do conhecimento e da informação portanto meu caro Diego isso se realmente gozava de uma economia ou de uma saúde financeira melhor do que atual nós não sabemos nós não temos o conhecimento pelo menos eu não tenho o conhecimento para te afirmar se isso é verdadeiro ou não o que eu posso te afirmar é que as informações chegavam ao nosso conhecimento mas submetida antes ao crivo avaliatório das autoridades federais entendeu? ou seja eram manipuladas eram produzidas hoje não perfeito? e aí gente quem mais vai perguntar? já está? quase encerrando também não? vou não mais aqui irmão olha então o que o Marquinho está falando dessas decisões monocráticas para quem não sabe são as decisões singulares são as decisões que um único ministro às vezes incede de eliminar autoriza ou nega ele diz que cada um faz de acordo com o seu pensamento isso entra em conflito às vezes com o plenário que a última palavra é sempre do plenário isso em respeito ao princípio da colegialidade não é isso? isso o colegiado é eu também sou um crítico ferrenho a esse tipo de decisão porque se você está se você submete qualquer caso ao julgamento de um colegiado não pode ser a decisão de um único magistrado que vá se sobrepor àquela maioria necessária para o poder exatamente mas é isso alguém mais quer perguntar? ô Chile estou esperando a sua pergunta por favor Chile a Chile gente a Chile é uma advogada brilhante e foi a minha estagiária parabéns mas eu queria só perguntinha então tá bom não, mas de improviso o advogado tem que improvisar vamos treinar mas ninguém vai perguntar tem uma outra estagiária aí ô Chile olha lá está até encolhida lá olha ali ô Júlia bom ninguém mais quer fazer pergunta se quiser fique à vontade tem mais cinco minutos vai Giovanni não quer também ô Antônio nada ninguém quer perguntar eu estou chamando quem eu conheço mas gente fique à vontade né pois não por favor CLT a reforma trabalhista é a reforma trabalhista você perguntou a minha opinião eu acho que é positiva eu acho que está dando uma oxigenada porque a nossa CLT embora vigente ela ela foi editada em 1942 diante de uma realidade socioeconômica absolutamente distinta da atual hoje você percebe que por mais que exista uma certa interferência do ordenamento jurídico nas relações laborais você percebe a carência o número de desemprego cada vez mais crescente então essa oxigenada que eu falei que traz no bojo dessa reforma ela consegue principalmente quando ela cria o trabalho intermitente quando ela cria aquela possibilidade de se terceirizar até mesmo os serviços de fins porque hoje você não pode terceirizar até então você não poderia terceirizar serviços de meio aliás só de meio não de fim por exemplo o que é serviço de fim num banco por exemplo serviço do banco é compensar cheque é fazer empréstimo atender o caixa esse é serviço de fim mas a segurança é serviço de meio então isso é normal aqui no poder legislativo nós terceirizamos mas o que não os de fim e sim de meio então isso você estendendo essa possibilidade até para o serviço de fim você você alavanca você oxigena você incrementa a economia você quer ver uma crítica que eu particularmente faço ao nosso sistema e que vai na linha do que você está falando eu sou contra a estabilidade do servidor a estabilidade do servidor público ela cria uma situação de inércia de comodismo o servidor se sente intocável inabalável eu sou contra eu não sofro essas aflições porque não é da minha da minha natureza entendeu mas por exemplo você percebe que as vezes o servidor ele perde o estímulo ele não luta mais porque no mercado aí fora você tem que matar um leão por dia entendeu ah então eu sou contra eu acho que se houver uma nova assembleia nacional constituinte o instituto da estabilidade está fadado a acabar e isso para o próprio bem do servidor no primeiro momento pode ter colega meu aqui que vai falar esse cara está louco não eu não estou conspirando contra eu acho que se você o ser humano isso é da natureza humana se você se se sente protegido você se acomoda você fica numa zona de conforto e que você não aceita mais desafios o que as vezes você olha como um problema tem que ser encarado como um desafio porque daí você vai estudar você vai buscar outras soluções você vai se reciclar entende então isso eu acredito que muito em breve com essas mutações que vem ocorrendo legislativa até para buscar soluções que atendam a grande demanda é óbvio que vai acabar entendeu pelo menos na minha visão pode ser que eu não veja mas essas as grandes mudanças que acontecem no ordenamento jurídico elas vêm em razão da necessidade a sociedade quando está numa crise aí começa-se a pensar nas soluções e normalmente busca-se alternativas isso não é filosofia isso é realidade tudo o que eu falei para vocês aqui hoje nesse breve relato que eu fiz dessas mutações que ocorreram ao longo da história e como eu falei que o Estado Democrático de Direito é uma conquista histórica da civilização mas que custou grandes lutas com avanços e retrocessos e mostrei o avanço o avanço foi a época da República de Roma que praticamente equipara-se com outras denominações com outras designações com outros modelos políticos mas que na essência equipara-se aos dias de hoje aquele discurso que eu li para vocês de Cícero do ano de 55 antes de Cristo ele é real ele é atual ele é um discurso que parece que é inspirado no projeto que gerou a lei complementar 101 o equilíbrio das contas públicas a necessidade do Estado gastar menos então veja você aí voltamos no tempo a idade média retrocedeu pois não pois não pois não pois não como é que é a pergunta Luiz a estabilidade pode ser interpretada como direito ou direito se mudar você fala não se houver uma reforma você fala não não tem a dúvida se houver uma reforma eu não digo nem direito adquirido eu digo como ato jurídico perfeito entendeu por que direito adquirido não é Luiz porque não há direito adquirido contra a Constituição em desfavor da Constituição não há que se falar em direito adquirido o direito adquirido ele é uma cláusula pétrea assim como o ato jurídico perfeito e a coisa julgada mas isso em decorrência de lei o que a Constituição fala no artigo 5º que a lei deve respeitar o ato jurídico perfeito a coisa julgada e o direito adquirido a lei a Constituição não a Constituição você não reclama um ato jurídico você pode reclamar basta dar o exemplo quando existem as reformas previdenciárias as reformas previdenciárias o que ela garante sempre de forma esparsa nas suas emendas o que é esparsa é aquele texto da emenda que não incorpora a Constituição porque ele é transitório o que ela determina uma transição veja a emenda vou dar um exemplo para você a emenda Constitucional 41 a emenda Constitucional 41 que foi publicada no dia 31 de dezembro de 2003 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2004 essa emenda Constitucional quem é servidor público vai lembrar essa emenda Constitucional acabou com a aposentadoria integral aposentadoria integral hoje Nivaldo o que que é aposentadoria integral servidor público sai aposenta ganhando como se tivesse em atividade magistrado por exemplo que hoje está um salário berando nos 37 40 mil reais aposentou vai continuar ganhando esses mesmos valores ao passo que servidor que aposenta pela CLT o máximo que ele vai ganhar é o teto da previdência cujo valor hoje não ultrapassa 5.600 reais ele quiser uma complementação porque ele ganha 20 ele vai ter que pagar essa aposentadoria complementar perfeito a emenda Constitucional 41 acabou com isso mas mas ela colocou no artigo segundo terceiro e quarto que são normas esparsas previsões dizendo o seguinte aquele servidor que ingressou no serviço público antes do advento desta emenda continuará fazendo jus ao aposentador integral desde que 35 anos de tempo de contribuição 25 anos na carreira e 5 anos no mesmo cargo atendido esses requisitos beleza vai aposentar integral mas precisa também ser estatutário regime jurídico próprio não pode ser seletista perfeito porque não pode coexistir dois institutos ao mesmo tempo então Luiz aqueles que por exemplo você veja que a previsão foi sábia o legislador ele assegurou uma transição para aqueles que haviam ingressado antes da devenda daquela emenda e antes da emenda Constitucional 20 que é de 16 de dezembro de 1998 que foi a primeira grande reforma protagonizada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e a de 2003 foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e você sabe muito bem que o Michel Temer tentou ingressar com uma reforma também mas não conseguiu até porque é ano de eleição mas não tem a dúvida que o próximo governo seja ele quem for vai ter que mexer nisso e aí já se especula de toda sorte mas é que eu digo é a transição e aí voltando no que o o Genivaldo falou com relação a estabilidade eu acredito no seguinte que quem vai determinar se isso acontecer o Genivaldo isso é uma é uma é uma desconfiança é um é um palpite particular meu não existe nada tramitando nesse sentido e até porque eu acredito sim que por exemplo alguns cargos como você citou em determinadas funções é essencial a estabilidade para poder garantir assegurar exatamente até a independência entendeu até a independência mas quando você pega por exemplo cargos que já está um pouco mais no alto escalão não digo secretário ou ministro mas perto desse nível um pouco mais abaixo que é de direção que é de comando esses eu acho que a efetividade faz mal é prejudicial você pega por exemplo o magistrado o magistrado ele tem o que nós chamamos de vitalicidade o Luiz sabe ele é vitalício não é nem efetivo é vitalício pô há necessidade disso é o que eu estou te dizendo então esses exageros me parecem ser corporativismo com todo respeito então eu acho que deveria de ligar um pouco de modo a deixar tirar o camarada daquela zona de conforto daquela que eu sou intocável por exemplo falando da magistratura foi instituído pela emenda constitucional 45 o conselho nacional de justiça a galera do direito aí sabe conselho nacional de justiça e foi também o conselho nacional do ministério público qual a finalidade deles fiscalizar administrativamente os membros que compõem o poder judiciário e o ministério público que não é poder mas é órgão de poder é isso isso mas não é poder constitucionalmente não moral da história eu vou perguntar se alguém sabe quantos membros do ministério público foram punidos até hoje lembrando que a emenda constitucional é de 2005 ela tem apenas 12 para 13 anos que ela está em vigor alguém sabe dizer magistrado eu sei que foram 412 ao longo de todo esse tempo e do ministério público não chega a 30 que foram punidos então você veja como é eficaz a atividade desse órgão ou então é tudo santo corre erro das duas uma mas enfim gente é isso pois não sim sim me parece que o princípio foi mais afetado foi muito que existem partes como disse a independência dos poderes correntes e não a grande que ele tem a partir de como isso pode ser o princípio do que o princípio é o princípio do que o princípio do que o princípio dos poderes que é o judiciário legislativo executivo é os pilares que sustenta a democracia o estado democrático de direito ele só pode existir no ambiente em que os poderes são exercidos por pessoas distintas porque senão você volta para o estado absoluto onde você concentrava esses três poderes na mão de um único soberano entendeu então no meu entender você pode até dizer que não é perfeito e não é Marquinhos não é evidente que não existe um regime perfeito existe o menos ruim o estado democrático de direito ainda continua sendo como eu falei na minha opinião uma das maiores conquistas históricas e essenciais da civilização porque ela garante a participação do cidadão ainda ainda que seja ruim o governo ainda que possa ser isso você tem a liberdade de expressão garantida pela constituição você tem o poder de se insurgir contra o estado você pode muito bem por exemplo se você não está contente com qualquer atividade você tem um instituto todo cidadão tem um mecanismo assegurado na constituição no artigo 5 que chama-se ação popular o cidadão pode ingressar com uma ação popular quando ele percebe ou ele sente que houve o malbaratamento do dinheiro público houve o emprego de uma verba de forma equivocada ele pode a ação popular ela sequer cobra custos processuais exatamente para facilitar para que o cidadão possa se valer desse instrumento e se insurgir contra o estado sim um único cidadão basta você você só informa o seu título de eleitor por que o título de eleitor e não o RG ou o CPF eu estou te perguntando por que exatamente porque o título de eleitor é a sua prova de cidadania que é um dos pressupostos é um dos fundamentos melhor dizendo do artigo 1º onde se assenta a república federativa do Brasil que é constituída pela união dissolúvel dos estados distrito federal e município então perceba o seguinte você tem mecanismos que no estado absoluto não tem no estado absoluto primeira coisa que eu falei para vocês aqui quando houve a emenda constitucional o AI-5 quando o ato institucional do AI-5 que foi protagonizado por uma emenda que mudou a constituição de 67 a 69 a primeira coisa que foi suspenso foi os direitos e garantias constitucionais e que na época na constituição de 67 ela integrava o artigo 150 eu sei porque eu sou formado em 1984 eu sou formado sob a égide dessa constituição eu tive que reestudar o direito constitucional com o advento da constituição com a constituição vigente então perceba o seguinte essa naquela ocasião a categoria da advocacia a que mais cheava que mais cheava por que não existia foi suspenso abre as corpos mandato de segurança todo mundo sabe são os remédios constitucionais e por que remédio constitucional para corrigir alguma falha do estado qual é o pressuposto do mandato de segurança proteger direito líquido e certo proteger direito líquido e certo se o estado comete por exemplo o estado vem e te multa por alguma coisa que você não fez ele violou direito líquido abre as datas mandado de injução abre as corpos entendeu esses são os remédios constitucionais que de plano foram imediatamente suspensos ou seja criou após o AI-5 quem for contemporâneo nessa época vai se lembrar o que que criou-se a prisão para averiguação delegado de polícia ele chegava ele olhava para o Marcos ô meu caro você está preso o que que eu fiz nada voltei a averiguar guardava três dias para averiguar não fazia nada depois resolvia se ia soltar ou não ah mas pera um pouquinho pô prisão ilegal ô habeas corpos o que ele deu habeas corpos está suspenso viu chorar na cama que é quente era assim compreendeu então ficou-se ah nesse estado de coisas por mais de quase 20 anos porque ele foi editado em 69 aí quando foi com a lei da abertura o João o João Batista Figueiredo revogou que em 79 é isso mesmo então foi mais ou menos 10 anos o ponto crítico da ditadura foi na administração do Emílio Garraça Azul Médici e do Ernesto Geisel foi crítico foi tenso foi o momento em que se suspendeu já o João Batista Figueiredo já pensando em devolver a democracia para o país o primeiro ato sinalizando em favor disso foi em 1979 com a lei da anistia após a publicação dessa lei da anistia retornou-se ao Brasil Franco Montoro Fernando Henrique Cardoso José Serra Caetano Veloso Chico Buarque que estavam todos exilados Gilberto Gil e outros nomes aí que a gente vai na medida que vai falando vai lembrando Plínio Arruda Sampaio exatamente eles aí voltaram com a anistia permitiu-se o reingresso deles isso foi na época uma grande conquista uma grande conquista e o outro advento que foi uma grande conquista também por incrível que pareça porque o governo militar ele era muito conservador ao extremo mas em 1977 nós tivemos o advento da lei 6.515 de 1977 quem ousa dizer? os colegas aí atrás? lei 6.515 de 1977 divórcio muito bem Luiz que até então só existia o desquite aí veio o divórcio a lei do divórcio não se pode confundir com a lei 6.015 que é a lei do registro público hein? é 6.515 pois é em 1977 então isso começou são os sinais de que a democracia estava por retornar daí depois já em 1979 essa abertura e posteriormente até que houve a eleição em 85 na Câmara e que como eu falei elegeu o Tancredo mas que não assumiu e que foi o Sarney beleza gente? vamos encerrar ou vocês querem uma pergunta? vamos encerrar aqui olha senão vou ter que dar as quatro aulas tudo aqui hoje obrigado 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 E aí E aí